Quando estou sozinho, triste, triste assim Sem ter ninguém, nunca perdido em um mar sem fim O que me anima, que me alegra enfim É ver meus dentinhos, todos branquinhos, a brilhar pra mim Meus dentes brilham como estrelas lá do céu São lindos como o tomo, todos tiram o chapéu Meus dentes brilham como um enfeite de Natal O meu sorriso é tal que faz o sol olhar Meus dentes a brilhar, brilhar, brilhar Pois são tão perfeitos, dá gosto de escovar Por lhe limpar tudo só pra deixar meus dentes a brilhar Meus dentes são tão trancos, tão brilhantes são Eu cuido muito deles e pra minha diversão Eu amo todos eles, são de admirar Não tem pra mais ninguém, são trinta e dois, meu bem Meus dentes a brilhar Meus dentes brilham como estrelas lá do céu São lindos como o tomo, todos tiram o chapéu Meus dentes a brilhar Meus dentes brilham como um enfeite de Natal O meu sorriso é tal que os fãs vêm só olhar Meus dentes a brilhar Meus dentes a brilhar Meus dentes a brilhar Meus dentes a brilhar Meus dentes a brilhar